Olá pessoal, Enem chegando e eu sei, fique tranquilo, você está preparado, estudou o ano inteiro, eu tenho certeza que vai ser um bom resultado. Na hora da provinha do Enem, olha, falei provinha, você tem que ter paciência para ler enunciado, tem enunciado grande, sem pressa de resolver, vai fazendo os exercícios, se surgir um exercício muito complicado, deixa para depois, você garante tudo aquilo que você sabia. Certeza absoluta, vai ter uma questão de probabilidade, pelo menos. E o que é que eu vou falar para você de probabilidade? A ideia é muito simples, probabilidade é uma fração, ponto final. Nessa fração, no denominador, você avalia todos os resultados possíveis, no numerador, os resultados escolhidos, ponto final. É aquilo que você espera que aconteça dividido por aquilo que pode acontecer. Só mais dois detalhezinhos, existem eventos cuja probabilidade está sendo calculada, mas que ocorrem em etapas. Sabe qual é que é? Aquele exercício que tem uma urna com bolas verdes, vermelhas, azuis, sei lá, e aí o evento é retira uma bola azul, depois uma bola vermelha. Isto é um evento que ocorre em etapas. Grava. A probabilidade de ocorrer um evento que é em etapas é o produto das probabilidades de cada uma das etapas. Segundo comentário que fecha, inclusive, a nossa preocupação com probabilidade. Existem eventos que a gente chama de mutuamente exclusivos. Sabe o que é isso? É se ocorrer um evento, não tem chance de um outro acontecer simultaneamente. Eu vou te exemplificar. Nós vamos fazer o lançamento de um dado cinco vezes seguidas. Qual é a probabilidade de, em exatamente duas vezes, aparecer a face voltada para cima com o número seis? Uma possibilidade. Nos dois primeiros lançamentos saiu seis. Outra possibilidade. No segundo e no terceiro saiu seis. Outra possibilidade. No quarto e no quinto saiu o número seis. Todas as situações são favoráveis, porque a gente queria a probabilidade de sair duas vezes a face seis. Porém, são eventos mutuamente exclusivos. Se acontecer um, não estará possível acontecer o outro. Mas ambos são satisfatórios. Sabe o que significa dizer isso? Você calcula cada probabilidade e soma as probabilidades. Final. Probabilidade é isso. Fração. Eventos em etapas multiplicam-se as probabilidades. Eventos mutuamente exclusivos somam-se as probabilidades. Excelente prova para todos vocês. Após a internet. Tchau, tchau!